Márcia dos Santos, retancada grave e nisso em Lolo Tomac, na Bahia e Rã e Isin quase por cento nem nulo e a Loroncia, fulano dezembro, de na região rua, sã nulo resensia e amate bem em uma, o Sindu Dili. Já foi em Loura do Hospital Nacional Guido Valadares, lá conseguiu a operação, no nem e a Loron, ruano lúrgico resensia, fulano dezembro, de na região rua, sã nulo resensia, governo transfere ao Hospital Sang-la-Bali ou de tratamento intensivo, que conseguiu salvar a margem de vida e amate bem em pulmão na zona de uma rua. Quando o tratamento de Bali, por toda a vida, a gente tem que demorar, o acontecimento é dia 9, o dia 24, o dia 1, o dia 30, o dia 16, o dia 1, o dia 1, o dia 1, o impacto também, o dia 2, o dia 1, o dia later napa, o dia 2, o dia 23, o dia 23, o dia 2, Os contatos estão dizendo que o senhor não tem nada. Bom, agora, o meu senhor, o senhor, é muito bom. Por isso, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, a minha família, é muito bom, o senhor. A mãe, que você foi matando, é uma mãe que tomasse a sua família, mas a família que tem a realidade. Realidade-ne 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 Realidade-ne